Olá pessoal, muito bom dia, bom dia a todas as pessoas que acompanham esse canal, o canal DRM, o canal dos livros apócritos, muito prazer, meu nome é Lenilson, eu quero começar esse vídeo como sempre começo, agradecer as pessoas que se inscreveram ontem no nosso canal, meu muito obrigado a todos vocês, a vocês que nos acompanham, a vocês que estão sempre vendo as nossas lives, os nossos vídeos, muito obrigado a todos vocês, nós estamos com uma palavra para o vosso coração, mas antes, eu queria falar que a Neuralink está anunciando nos sites dela, aí no mundo, sabe que o Neuralink é a empresa de Alan Musk, é uma empresa voltada para o ramo da tecnologia, e ela anunciou por essa semana aí que eles colocaram um chip na cabeça de um primata, de um macaco, e ele começou a jogar o game pelo pensamento, e existe uma empresa que ela está fabricando células-tronco, e através dessas células-troncos, elas estão fazendo os neurônios artificiais, então a ciência está avançando muito pessoal, a ciência está avançando muito e muito em breve, muito em breve muitas coisas irão acontecer, eu quero ler uma palavra para vocês, está no livro de Tessalonicense, no capítulo 5, do capítulo versículo 1 até o versículo 3, antes de eu ler essa passagem, eu tenho que sempre falar para vocês que haverá um grande terremoto, descrito no livro de Apocalipse, no capítulo 6, e no livro de Joel, no capítulo 2, sugiro a vocês que leiam sobre esse Apocalipse, e falar para vocês da promessa, o que é a promessa, tanto vocês falam, a promessa é que ele, a Rússua, prometeu a Adão, que depois de cinco dias e meio, ele viria como um dos filhos de Adão, e salvaria a humanidade, da destruição, mas, Denilson, cinco dias e meio, foi o que Adão pensou, que era cinco dias e meio, mas, esses cinco dias e meio, ele explicou depois, depois de cinco mil e quinhentos anos, aí a gente tem que explicar bem devagarzinho, que o nosso calendário, não é a mesma coisa que o calendário, não é a mesma coisa que o calendário hebraico, o calendário hebraico, ele é lunar, então, ou seja, a contagem dele é diferente da nossa contagem, a contagem dele, ela é diferente da nossa contagem, ou seja, eles estão no ano de 5.781, e eles fazem aniversário de ano, entre agosto e setembro, e o calendário que nós seguimos, é o calendário gregoriano, Padre Gregório fez um novo estudo, junto com a cúpula, e a cúpula de Roma, e instituiu, assim, a mudança do nosso calendário, nós seguimos o calendário gregoriano, estamos no ano de 2021, quando, na verdade, o calendário hebraico, estamos no ano de 5.781, se você pegar 5.781, e diminuir por 5.500, você vai ter a data exata, em que o Messias esteve aqui na terra, que não foi há 2.000 anos atrás, paz, meus senhores, não foi há 2.000 anos atrás, diante disso, nós temos falado para as pessoas, e o nome que foi mudado, o nome dele é Iarúxua, Roma e Grécia, mudou o nome para Iesos, e mais tarde mudou para Jesus, aí temos uma série de outros nomes, que vieram enganando as pessoas, tem Jeová, tem Elohim, tem Iauro, Iau, Iau Rúxua, vários nomes têm se inventado, Exua, Emanuel, para que as pessoas não conheçam o verdadeiro nome do Salvador, porque está escrito, e será que aquele que invocar o meu nome será salvo? Se você é cristão, ele fala assim, ah, isso não tem nada a ver, o que vale é o pensamento, não, está escrito, aqui no Rio de Janeiro, a gente sempre fala o seguinte, é que nem o jogo do bicho, vale o que está escrito, então o que está escrito é o seguinte, aquele que invocar o meu nome, se você não invocar o nome dele verdadeiro, você não vai ser salvo, o próprio Iarúxua falou, vieram muitos e falaram assim, mas senhor, nós expulsamos demônios no teu nome, nós curamos enfermos no teu nome, aí ele vai falar assim, ah, eu nunca vos conheci, essa passagem ela tem um duplo sentido, como é que se o nome fosse Jesus, como é que ele ia falar para as pessoas que ele não tinha conhecido, então é só você colocar a cabeça para analisar, e pensar que todos vocês são muito inteligentes, eu tenho certeza absoluta disso que vocês vão pensar, e está aqui, a prova de que nós estamos falando aqui, essa Bíblia aqui é uma Bíblia, uma Bíblia judaica, ela é diferente da Bíblia tradicional, mas tudo que está aqui, está na Bíblia traduzida pelos padres de João Ferreira de Almeida, e aqui eu sempre mostro para todos vocês, imagina isso, onde você viu esse nome Iarúxua, esse nome Iarúxua é o nome verdadeiro, gente, esse nome é o nome verdadeiro, está vendo, o nome de Mateus é Mati-Tiarro, está vendo aqui, Mati-Tiarro, olha aqui Iarúxua, se você pegar ela vai ter Iarúxua, não tem Jesus Cristo aqui, Iarúxua, eu posso ver a Bíblia todinha, Iarúxua, veja aquela Iarúxua, se você levar um livro de Apocalipse, está bem grande aqui, o Boleto de Salonesense, gente, mudaram tudo, mas não há nada oculto que não venha a ser revelado, está sendo revelado agora para todos vocês, por isso nós todos os dias vamos falar, falemos uma semana, falando o que é batismo, o que é santa ceia, o que é dízimo, gente, o que é altar, o que é pastor, por que nós não chamamos pastor, o homem pastor de líder espiritual, porque Iarúxua não deixou esse cargo para o homem, não deixou esse cargo, é para Iarúxua, ele é o nosso guia espiritual, mas ele não está aqui, claro que ele está, se você o invocar, ele vai falar com você, está vendo aqui, Iarúxua, a revelação de Iarúxua, Ioranã, que significa João, é só vocês pegarem a Bíblia, gente, e vocês vão ver que o nome da Bíblia está tudo brasileirado, tem João, Pedro, Maria, tudo brasileirado, parece que aquele pessoal que viviu em Arrochurum, era tudo brasileiro, ah, mas a tradução, gente, nome próprio não se traduz, nome próprio não se traduz, vamos ler a palavra para vocês, para o seu coração, para todos vocês, no capítulo 5, está aqui, está assim, a vinda do Altíssimo é iminente e repentina, é eminente, você sabe o que é eminente, pessoal? Não tem como evitar, aí dizia assim, e sobre os tempos e as épocas, meu irmão, não necessitais que eu vos escreva, acaso vós mesmo não sabês que o dia de Iarúxua virá como ladrão de noite? Quando disseram a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição com as dores de parto, aquela que está grávida e eles não poderão escapar, olha que coisa sensacional, pessoal, o que o mundo mais fala hoje, não é? Paz, todos nós estamos brincando por paz, então fique atento, tá? Quando o mundo começar a falar em paz para todo mundo, assinarem o tratado, paz na Palestina, pode se assegurar que Iarúxua já está quase voltando para tomar o que é seu, mas antes nós teremos o grande terremoto, tá? Não se esqueça desse grande terremoto, tá bom? Tá certo? Então, prepare o teu coração, estamos nos fins dos tempos, como eu faço para aceitar Iarúxua, Denilson? Eu preciso ir a uma igreja, eu preciso levantar a mão, como é que eu faço para ter Iarúxua no meu coração? Ele diz assim, invoca-me em espírito e em verdade. Como é que é invocar espírito? Gente, quando você dorme, você não está na matéria, você praticamente morreu. Eles falam que é sono, eles dão um montão de nome, mas praticamente você morreu. a sua glândula pineal que está aqui em cima, ela controla o teu sono e você acorda assim. É ela que te ressuscita todo dia. É como se você partisse desse plano material para o plano espiritual. Então, você tem que não confessar de boca e de lábios, mas confessar dentro de você, dentro da sua mente, aqui dentro. o pecado nasce aqui dentro, a raiva nasce aqui dentro, tudo nasce dentro da cabeça. Então, dentro da cabeça, você tem que falar assim, Iarúxua, eu te aceito, me salva, me lava com a tua água e transforma o meu ser, porque a transformação é de dentro para fora e não de fora para dentro. A água lava a sua alma e o teu espírito e você passa a ser uma nova criatura. Tudo que você praticava, você passa a não praticar mais. Você senta aí no teu quarto, entra no teu quarto e em secreto, não precisa ninguém saber. Não precisa, a coisa boa é que você não precisa entrar no templo e dizer que você está transformado. Você diz para ele dentro de você. Tá bom? Tá certo? É simples, não é? É simples. As coisas do pai são simples. Ele pega as coisas simples para envergonhar as sábias e as entendidas. Não tem dificuldade nenhuma nisso. É só as pessoas entenderem o propósito da morte de Arroxua. Ele morreu para te salvar. Tá bom? Mais informações vocês podem entrar aí no meu zap. Deixe o seu número na descrição. Vamos colocar num grupo onde pessoas estão preparadas para dar respostas para você. um forte abraço e uma ótima segunda-feira para o nosso canal o canal DRM. Nós apoiamos o canal JC Jardim do Conhecimento. Meu nome é Denilson. Obrigado por você estar comigo 12 minutinhos ouvindo essa mensagem. Um forte abraço para vocês e voltamos ainda hoje a qualquer momento. Vamos voltar no canal da Jéssica. Temos uma coisa maravilhosa para falar para vocês. a leitura eu indico vocês a leitura do livro Os Protocolos dos Sábios de Sião. Nós vamos falar os índices dos protocolos dos sábios de Sião o que essa elite está se preparando para a humanidade. Tem coisas que vocês não vão acreditar gente. Inclusive uma delas é o fim do cristianismo e o início do judaísmo. Tá bom? Um bom dia para todos vocês e um forte abraço. BRM o canal dos livros apócritas.